Olá IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2013. Estamos juntos há 507 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo de número 140. Mais uma oração de lamento de Davi, perseguido por inimigos em algum momento da sua vida. Davi se volta para Deus em busca de livramento. Trata-se de uma oração aqui de lamento tradicional, no estilo clássico daquelas que nós já andamos considerando. Sem conotações messiânicas, mas ainda assim uma oração que Davi pode muito bem ter feito neste momento da vida dele, à altura lá do capítulo 21, 22 do primeiro livro de Samuel, enquanto ele foge de Saúl que deseja matá-lo porque não quer vê-lo como o novo rei. Bom, você já sabe bastante disso e eu não quero me estender aqui. Creio que você já tem as ferramentas para interpretar este Salmo. Confira comigo como ele tem a estrutura tradicional de um Salmo de lamento. Ele começa com um pedido, com uma invocação. Livra-me, Senhor! Ele está então se dirigindo a Deus. Já apresenta logo de cara a sua queixa. Ele está se queixando do homem perverso, do homem violento, daquele cujo coração maquina iniquidades. O verso 3 diz que eles aguçam a língua. O verso 5 diz que eles ocultaram armadilhas e cordas contra Davi. Então Davi apresenta a sua queixa. Logicamente, ele está falando aqui em linguagem poética. Nós não sabemos a situação específica e essa ideia de pensarmos numa armadilha feita de cordas literais para Davi não deve ter muito apoio. Bom, logo em seguida vemos a petição. Verso 4 Nesse contexto em que Davi invoca a Deus, apresenta a sua queixa e pede a Deus livramento, nós vamos ver também confissão de fé. Davi sabe que a sua oração será atendida. Veja os versos 11 e 12. Então Davi pede a Deus, mas também não deixa de frisar para si mesmo as certezas que guiam a sua vida. E o verso 13 termina com um voto de louvor a Deus, neste caso tomado em termos coletivos. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. É uma fórmula tradicional que temos estudado por conta da imensa quantidade de orações de lamento presente no livro dos Salmos. Isso, mais uma vez, deve ser dito. Devem nos lembrar do quanto a vida deste primeiro rei de Israel foi tumultuada, mas para apontar para a vida do definitivo rei de Israel, nosso Senhor Jesus, que sofreu muito mais do que Davi e era completamente inocente. Bom, a última oração de lamento que estudaremos será amanhã o Salmo 141 e depois nós prosseguiremos estudando a vida de Davi, retomando então a leitura do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Algumas orações de lamento ainda ficarão para trás, mas tendo em vista que são muitas e para não passarmos aí quase dois meses só estudando os Salmos de Lamento, estas serão a que faremos. Eu espero que você tenha proveito e deixe isso bem frisado no seu coração com a leitura das orações de lamento. E amanhã, então, lendo o Salmo 141, a gente encerrará as leituras destes Salmos específicos. Vamos ter alguns outros ainda para ler, mas vamos fazer isso em outro momento. Por ora, a minha oração é que você aprenda a orar como Davi. Volte-se para Deus, queixe-se para Deus, reclame da situação como está, mas não se esqueça de confessar os seus absolutos de fé e de se comprometer a louvar ao Senhor e de já engrandecê-lo pela certeza que Ele pode te dar. Ele livrou Davi, que veio a reinar, que veio a estabelecer um trono que dura para todos sempre. Ele livrou o Senhor Jesus Cristo, ressuscitando-o da morte. Ele haverá de livrar você também. Que essa seja a nossa certeza nos momentos de aflição e que essa seja a maneira como aprendemos na Escritura a orar. Se Deus conservou tantos Salmos assim de lamento, é porque Ele quer nos ensinar algo de maneira muito clara, muito incisiva. Vamos tirar proveito disso. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a orar. Que o modelo do livro dos Salmos, inspirado, seja para nós um guia para as nossas horas de aflição. Ajuda-nos a voltar os nossos olhos para Ti e a ter diante de nós os nossos absolutos de fé, aos quais poderemos recorrer, sabendo que o Senhor sempre ouve as nossas orações e que o Senhor haverá de nos guiar, de nos proteger, de nos livrar. Ensina-nos nisso, ó Pai, e recebe a nossa adoração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser. Boa leitura para você.